Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gramiosa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda The Front of Hourglass Jogo aí, né, do Nintendo DS, no nosso último vídeo, então nós fizemos o Templo de Fogo, derrotamos o chefe, né, que era um capitinha que se multiplicava E liberamos aqui um baú pra pegar, eu espero que seja um heart container, né, mais um coraçãozinho pra mim, senão o negócio vai ficar triste Porque três coraçõezinhos tá muito fraco Então obrigado a quem está assistindo o vídeo, se tiver gostando dessa série, cara, e quer ver mais Zelda no canal Deixa o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha, vamos bater a meta dos 1500 likes, que é super tranquilo bater, cara Porque geralmente a gente tem 4, 5, 6 vezes mais visualizações do que likes, então vamos ajudar ali, tá bom? Muito, muito obrigado, vamos abrir aqui também Opa, é sim, heart container, é sim E vamos embora ali, na luz azulzinha, pro começo da dungeon, pra prosseguir a nossa história O vulcão parou de... parou de erupçar, não sei o que, parou sua erupção Eu aposto que é por causa que você derrotou todos os monstros, Guioss Vamos lá, vamos rolar pra Astrid Vamos, bora quer ir pra dentro Ai Bicho feio, pior que o chefe Muito bem, não presta pra nada E vamos entrar aqui e falar pra Vidente, né? Olá Ei garoto, então você conseguiu derrotar todos os monstros? Bem, Astrid está esperando Muito bem, você derrotou o poder das trevas, Guioss E você também quebrou o selo que aprisionava o espírito que precisava para ir em frente Ultimamente, na verdade, supremamente, né? Ultimately, não é ultimamente Ultimately é tipo assim, né? Como é que você... Concluindo Você vai precisar de três espíritos Poder Sabedoria E coragem Quando você tiver todos os três, você vai possuir o poder para encontrar o navio fantasma Agora, dois espíritos permanecem Mas as suas localizações estão veladas a mim Eu vejo que tem outra pista para você encontrar o templo do rei oceano Em Merkay E para aumentar seus esforços, eu te darei isso Que isso te ajude em batalha Uma gema do poder Ah, ela erradia poder, mas você não pode usá-la assim Vou botar na minha coleção Essa é uma gema de espírito Existem tantas gemas quanto espíritos Encontre quantas puder E sabe, em algum lugar no mar, você pode aumentar o poder de um espírito por dez gemas A luz que busca o seu auxílio está ficando mais fraca Não há tempo a perder Você conseguiu? Bom, agora estamos mais perto de ficarmos ricos Estou tão ansioso Ah, ele é tão egocêntrico Bom, eu sinto que aquele homem O que você está fazendo? Eu suspeito que nós estejamos numa trilha super forte de uma fortuna inestimável Vocês não suspeitam que aquela luz que precisa ser encontrada Seja realmente um tesouro brilhante? Ah, eu realmente não acho Muito bem, vamos para ele a Mercury Sim Isso não esqueceu de nada, não é? Ok, vamos partir Vamos partir Tá na hora do pau Tá, onde é que é essa ilha murky? Que eu não sei Cannon Island Ilha Canhão Ilha Molida Ilha murky Ah, é a primeira? Tá bom Go Ilha Canhão Que bonito, cara Ah, a música é muito boa Aham, Wind Waker Tchau, Vulcão Tchau, Gear A toda velocidade, pessoal A outra ilhazinha ali, ó Que essa ilha deve ser Ilha Canhão E lá no fundo vai estar a minha ilha Ó, tem até um caixinho viajante ali, ó Opa Sapinhos Ah, a gente vai bater Querem entrar na bordo desse barco? Pode ser, vamos ver o que tem O que ele vende ali? Oi Ah, bem-vindo ao A loja de Ao barco loja do Beatles Tá, vamos ver O que é isso aqui? Ah, Hyundai Haydron Eu não sei, uma parte de Ah, de barco Isso aqui? Dark Pearl Loop Tá bom, vamos comprar Eu não sei o que que faz, mas tudo bem Tá, é só isso aí que eu quero no começo Porque eu não tenho dinheiro Ah, ele vai me dar um Um cartão de membros Cada vez que eu gastar vai me dar pontos O que isso custa? 500 É a coisa boa Good thing Tá, eu não tenho mais nada pra comprar Muito obrigado Vamos lá, definir a rota Só virar E estamos partindo Eu nem sei o que que serve Aquele item que eu peguei Ah, eu queria que ele fosse navegando Quando eu tava olhando Tesouro Pérolas negras raras Ok E tem as chiports também Que eu posso ir comprando As partes de barco pra melhorar O meu possante O problema é a grana, cara Tem que ter uma maneira De formar a grana mais rápido, né? Senão tá triste Bom, vamos voltar pra casa Yeeey Aportamos Ilha Morkai E agora? Zinnius é o templo Para pegar mais informações Sobre o próximo espírito Ok Vamos lá Vai cortando a grama Porque esse é o meu trabalho É o meu trabalho De segundo turno, né? Party time job Isso mesmo Vamos lá Opa, vidinha Gostei Realmente Ainda não sei Como fazer isso aí Não, não é isso Vamos Eu tento fazer tudo Quanto é movimento Não vai, cara Eu sou bom Ah, ele tá trancado Vai embora Vamos por aqui Saída Pela esquerda Saída por baixo E pela esquerda De novo Vai, Link Vai, Link Ó, tem que ter bomba ali Vamos ver esse templo De novo Templo do rei oceano Ei, espere Espere Se você se esforçar tanto Desde o começo Não vai durar nada Eu entendo O que você quer É se apressar Mas não gaste Sua energia Não desperdice ela Não se esqueça Que esse templo Amaldiçoado Pode sugar a sua vida Eu sei que nós Temos que buscar Pistas Para descobrir Para encontrar os espíritos Mas precisamos De algum tipo De estratégia Senão Acabaremos Como ele Bom Você sabe Digo Se você quer ir sozinho Então quem sou eu Para te parar O que? Você tentando Botar o trabalho Nas costas do guió De novo Você sabe Que é perigoso Não viria Estar ajudando também Ah, sim, sim Garoto O templo É um pouco perigoso Não é lugar Para Crianças Se você entrar Bem Você pode não ir Muito longe Isso não é verdade O que? Vovô Estou impressionado Que você conseguiu Libertar o espírito Do poder Você é forte Mesmo se você Seguir O Davi o fantasma Você ficará bem Gios Vá voltar Sabia que aquilo Tinha alguma coisa a ver Valtar Olá Cheguei E aí Será? Oh Que legal É, cara Será que é Phantom Hourglass? A ampulheta É fantasma? Agora, Gios Pegue a ampulheta Você conseguiu A Phantom Hourglass Yes É uma ampulheta Misteriosa Preenchida Com uma areia dourada É ouro É pó de ouro Só pode ser, né? É a única explicação Como é que será Que funciona, Tzio? Você agora Está em posse Da lendária Phantom Hourglass, Gios Enquanto você Carregá-la Esse tempo Não poderá drenar A sua vida Uhul Enquanto tivermos isso Podemos buscar Por pistas Por aquele espírito Contudo Você só estará Segura enquanto A areia Permanecer no topo Da ampulheta Quando toda a areia Tiver sido drenada Para o chão A sua vida Também será drenada É uma ampulheta Você não pode Virá-la de novo? Não Assim que a areia Das horas For drenada O seu poder Estará perdido Ele vai precisar Da luz do sol Para recuperar O seu poder místico Ah, entendi Então nós temos Que ir para fora Do templo de novo Hum, a areia Contida na Phantom Hourglass É chamada De areia das horas A besta Que você derrotou No templo do fogo Tinha alguns grãos Consigo É dito De ter sido feito De gemas de força Do grande espírito Rei do oceano Ele dá força Fenomenal Aquele que possui Seu poder Mas de agora em diante Você deve derrotar monstros E coletar A sua areia das horas Quanto mais areia Você tiver Na sua ampulheta Maior o seu poder Será, né E mais irá durar E O mapa do oceano Que encontramos Nesse templo Mostrava Onde encontrar O espírito capturado Se esse for o caso Então a localização Dos dois espíritos Será Aposto que tem outra pista Bem escondida No fundo desse templo Eu sei disso Eu não vou parar Luguiós Vá Mergulhe fundo Nesse mistério Mas mantenha a ampulheta Fantasma com você Você se lembra De como a Astrid Disse Que a luz sagrada Estava diminuindo Nós vamos nos apressar Gios Então como é que você Sabe tanto sobre isso Velhote Hum Essa longa história Ainda não está pronta Para ser contada Mas o dia chegará Por enquanto Nós devem encontrar O navio fantasma Isso aí Uma montanha de tesouro Nos espera Pronto para encher Nossos bolsos Vamos lá Luguiós Coloque um gás Aí no seu motor E prepare-se para Explorar esse templo Garoto Todo mundo Todo mundo me manda Fazer coisa Ninguém me ajuda É aquela coisa Todo mundo Pergunta o que a raposa Diz Ninguém pergunta o que a raposa Sente Né Everyone says What the fuck say Dez minutos Ih rapaz Agora ferrou Gios Olhe para o canto Superior esquerdo Da tela do topo Isso é quanto A Fontourglass Vai te proteger Da maldição Encontre a próxima pista Antes do tempo acabar Então escape Isso Sem areia Vai começar a sugar A sua vida Lembre-se de dar uma olhada No visor Essa é a porta do poder Use a minha força Para abri-la Toque na porta E podemos prosseguir Ainda mais no templo Agora nós vamos ter que ir Bem rapidinho Abriu Abriu mais rápido Bora descer o cano Tá Eita Inimigo Inimigo Número 2 Ei Ei É um inimigo Você sabe o que fazer Espere Gios A maldição Que amaldiçoou Este templo Construiu Esses monstros Os fantasmas São inimigos Muito poderosos A sua armadura É quase impenetrável E eles atacam Muito rápido E muito forte Isso significa Que você não pode Derrotá-los Tem que ter um meio Bem Tudo que você pode fazer É se esgueirar Pelos fantasmas Para que não te vejam Você pode observar Esses movimentos no mapa É lá que os fantasmas estão E para qual lado Eles estão olhando Ok Então nós temos que nos esgueirar Como ladrões E se nós fomos vistos Se eles te virem Corra para uma safe zone Você está falando Dessas áreas roxas Não é? Ah muito bem A areia parou de se mover Quando nós estávamos Numa dessas É isso mesmo Esses tijolos Essas lajes roxas No chão São safe zones A maldição desse templo Torna Um local perigoso Mas não é tão ruim As safe zones Permanecem como lugares Onde o mal Não pode tocar Então se os fantasmas te ver É só ficar numa face zone Fácil Entendido que ó Sim Vamos lá então Não deixe o fantasma te ver né Tá bom Vamos ter que explorar Sem o fantasminha me ver Ora essa Vamos ver mais para baixo O que que tem No canto não tem nada Ele está ali Nem preciso me estressar Ah não O cara me viu Ele atravessa fogo Espera que eles vão Eles vão esquecer ó Eles estão Eles são dementes ó Vamos pelo outro lado então Acendeu uma ali Tem que acender as duas né Eu não posso empurrar isso? Pera Apagou cara Acho que eu já entendi mais ou menos O que que eu tenho que fazer Mas vai ser bem difícil isso Deixa eu ver Calma São duas né Putz Se for isso eu estou ferrado Tem que chegar rápido o suficiente Para atingir aqui no ar Tá ligado Tem que esperar agora ele passar Vamos aqui por baixo Vamos entrar nessa safe zone aqui Eu vou ter que atingir o negócio Correr Jogar o moerangue E acender os dois foguinhos Vamos deixar ele ir Nós vamos ter que Esperar ele fazer mais uma voltinha né Nós já vamos subindo Desce Que droga Ele bloqueou Pronto Consegui Espera um pouquinho Estou indo para cima Tá certo Tá dando certo Tá dando certo Calma Mas eu estou calmo Eu falei para ficar calmo Tá O carinha ele vai fazer Que movimento agora Tá Ele vai descer Vou ter que esperar Quando ele descer Para passar Não viu nada Corre Abriu Corre de novo Pega a chave Agora do outro lado ainda Agora me ferrei né Que agora ele vai vir para cá Tá Nós vamos ter que esperar Vou esperar aqui Para eu poder Dar um migué nele né Não vou perder muito tempo Da minha ampulheta Cara Isso não vai ser bom Vira Isso Vai descendo Vamos esperar ele descer Um pouquinho mais Porque eles são muito lentos né Isso vai ser complicado Para mim Vou ter que aproveitar O próximo espaço E esperar Espera de novo É meio chato Mas é o meio Tá ligado É o jeito Jeito com G Meu Deus Jeito com G É triste Sobe Isso Vai patrulhando Vai patrulhando Circulando Circulando Vai 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 Não temos o dia todo Seus Trouxe Agora ele vai descer ali Então eu espero um pouquinho aqui E agora vai Vamos descer mais um andar Vamos lá que vai dar certo Vai ter que dar rapaz Como assim não vai dar Tá Deixa eu usar o meu merengue Para ter uma visão melhor Tá Entendido Espera Tá Tá ali Isso eu entendi Ele vai ficar só ali? Liberou uma chave Corre Entrou 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 Isso é muito frase de vilão Do Star Wars Cara Já sei É assim que eu vou tirar o de lá Agora é só se esconder por um pouquinho de tempo Como já apagou o fogo Eu espero e vai Não me pega Você não pode vencer a inteligência Aham Tá e aí Como é que eu faço aqui? Tem um negócio ali Desqueimou Eu vi tá Relaxa que eu vi que ele tava indo me pegar Que o tubarão vai te pegar Exatamente Ah não O que tu vai fazer Cara Vai ficar aí Vamos ver até onde ele vai Cara É mas aqui não vai adiantar pra mim Ah super arriscado Mas eu consegui Não me pega Lalalala Trouxa Não Mais direito Isso Se eu te enche uma bomba Eu atravessava direto né Ô bicheira Ó bichiga Mate aqui Vai pra cá E abre aqui Rira aqui Boa E agora desce Pronto Vamos dar uma olhada nos arredores Tá e agora Tem um cara com uma chave ali É ele que eu vou ter que mirar né Vamos ver se eles se encontram Não vai muito longe né Eu vou ter que esperar pra pegar aquilo né Desfogou Vai 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 Anda 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 Tá lá no chão Tá lá no chão Cuidado que o tubarão vai te pegar Ó a Triforce aqui cara Bom ele não pegou de novo a chave Isso é bom Beleza Peguei É aqui Não não é O que que tá escrito aqui Ofereça as gemas da força E nos prestais sagrados Não Isso aqui deve ser pro final do jogo né Cara Então eu chuto que é lá pra baixo Ele vai subir né É claro que ele vai subir Lá vem a fofe Macaco Correndo atrás da fofe O que nós pegamos Force gem Ah precisa mesmo Dessas três aqui Então não é pro final não É agora Precisamos de três Pra abrir a portinha Então primeiro eu vou ter que levar até lá Tá então vamos esperar os cara Se acalmarem um pouquinho Pra gente conseguir fazer o caminho até lá Vamos por aqui Ó eu sou super lento cara Não Não me pega Ainda bem que eles são lentos que nem eu Trouxa Seus trouxa Isso aqui é muito chato velho Eu quero Quero conseguir fazer os negócios aqui Em tempo recorde Que é isso Muito piranhinha esse jogo Vamos ter que ir no stealth Espera Não Pega Agora ele vai descer A gente vai pra cá A gente bota O primeiro aqui Oh que legal hein cara Achei bem legal mesmo Falar de verdade isso aí Ai que desíver amiga Aqui deve ter mais um né O terceiro deve estar mais pra baixo Talvez atrás daquela pilastra de fogo Deixa eu ver Isso aí Uma gema da força Espera Ele vai dar toda a volta? Não E eu vou ter que dar essa volta aqui Aqui pra cima Desvia O meu tempo vai passando né O tempo vai passando Vai pra cá Espera atravessar ali Atravessou Subiu Aqui Tá Vocês estão vendo aquela parte ali de baixo Só apontar aqui Ali embaixo Na parte vermelhinha Eu acho que é ali Mas como passar Eu não sei ainda Tem um botão ali A pergunta é Eu consigo passar Consigo Não é alto o suficiente Já entendi Tem que ser por aqui Tem que ser mais pra lá Eu tenho que ir até o fundo Pra poder acertar Senão não tem altura Ó Pronto Desliguei os mecanismos Agora fica sempre abaixado Vou atrás do cara Espera Será que é o último? É o último Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos dibra Ah É dibraga É dibraga É dibraga É dibradinha É dibraga É dibraga E eu vou completar o negócio Completou Aí explode, né? Autodestruição do templo Ah, pedra Essas portas de pedra aí Tem que fazer trinta coisas pra abrir, né? Explosivo Opa O que que tem aqui? Ali eu não tenho poder ainda, né? Espere, não tem Neblina Nessa sala, olha O seu contador parou Esse lugar não está amaldiçado ainda Podemos relaxar Será? Olha, mais trinta O que que é isso aí? Pegamos um mapa North Western Show de bola Tá cheio de caca, né? Tá bom Vou ter que mostrar pro Lineback Ó, e aí vai aparecer a nossa saída Mas eu quero saber o seguinte Onde é que sai isso aqui? Esse aqui que eu tô interessado Ah, tá Aqui por cima Beleza Tá Então vamos sair lá E mostrar pro Lineback Teleportation Agora pra cá Ele vai estar esperando pra fora Ou até no próprio barco, né? Tão covarde que ele é É no barco, né? Cala o que é no barco Covarde do caramba Olha o velho Eu vou te contar Que esse cara não vale o que come Mas não vale Não vale nada Tá Tem que comprar umas bombas, né, cara? Vou passar ele na unadinha As bombas teriam sido super úteis Em vários lugares, né? Até pra achar segredo Vamos ver qual é a loja É a mais pra baixo, né? É a mais pra baixo ainda do barco Calma aí É nessa oca, né? Isso E cargar oca Oi, moço Like no meu vídeo, moço O que que é isso aqui? É um tesouro Ruto Crown Não quero Bomba 50 lupus que roubam Ah, eu não tenho bomba bag Ela não pode me vender Então eu não quero nada também Espero que seu estabelecimento exploda Caraca, que horror Oi, Lightback Ah, você conseguiu? Encontrou o mapa? Lineback Você tem sorte de nos ter por perto Fazendo todo o trabalho duro E sim Encontramos um novo mapa Hum, deixa eu me ver Tá cheio de poeira Tem que sofrar, né? Esse é o mapa que precisamos Para ir Pro oceano que está acima do norte Mas ainda não sabemos Localização da review fantasma Bom Só oprimir até o local, né? O mapa está tão Empoeirado Que eu não posso nem ler Peraí Vamos Clearing Leap Pronto Ah Opa, outro lugar apareceu E aí Parece que é um longo caminho Estava escondido Eu tenho o sexto sentido Para essas coisas Nós vamos cair nessa Lineback Você nem sabia que estava lá Ha Não finja saber o que eu não sei Saber o que eu não sei Não finja saber o que eu não sei De qualquer forma Eu posso ter um espírito lá Vamos nessa Tá bom Ok Nós vamos ter que ir até lá Show Bom, pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Do game The Legend of Zelda The Phantom Hourglass Jogo aí Do Nintendo DS Muito obrigado a todos Por ter assistido esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e Fui